Pendico, 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 Pendico 4, Pendico 4 Pende 4, pende 4, pende 4, recolando Bati o rodadinho Pende 4, recolando Que eu vou, que eu vou te encaixando Que eu vou te encaixando Pende, 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 pende 4, pende 4, recolando Pende, 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 pende 4, recolando Que eu vou, que eu vou te encaixando Pende 4, recolando Pende, 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 pende 4, recolando Que eu vou, que eu vou te encaixando Que eu vou, que eu vou te encaixando Que eu vou te encaixando E se eu te te der com o louco Vai te dar socada foda É somado o R&D Pega o Z que eu vou falar